Olá a todos, meu nome é Lauro Parente, eu sou da ClearVox. Nós estamos novamente aqui pelo canal Arbitragem e mais um Fora dos Altos. A ideia do Fora dos Altos é trazer pessoas e assuntos que sejam importantes para os advogados e para as empresas do mundo jurídico e que não sejam diretamente ligadas à prática do direito, à prática jurídica e tudo mais. Hoje a gente convidou o Henrique Bueno, que é especialista em psicologia positiva, CEO e fundador do Hobie Institute e do World Happiness Past Brasil. Eu vou pedir para o Henrique explicar para a gente em poucas palavras o que é psicologia positiva. Tudo bem, Henrique? Olá, Lauro. Tudo bem? Obrigado pelo convite de estar aqui. É um grande prazer falar com você e com vocês. Bom, a psicologia positiva é uma ciência que tem crescido muito nos últimos anos. Ela, na verdade, é recente. Ela tem pouco mais de 20 anos de existência. E, na verdade, é uma vertente da psicologia que tem o objetivo de mudar o foco do estudo. Então, de um jeito bem simples e rápido, basicamente, a psicologia tradicional, ela sempre teve o foco na patologia. Eu preciso entender o que acontece com o cérebro de um deprimido. Eu preciso entender por que as pessoas ficam ansiosas. Como é que eu lido com a ansiedade, com alguns comportamentos negativos. Por que casais não dão certo e se separam? Por que algumas crianças têm dificuldade em aprender? Então, a psicologia sempre foi focada. Deixa eu entender o que não funciona para tentar criar intervenções, medicamentos que possam tirar os indivíduos lá de baixo e trazê-los para a média. O que alguns cientistas perceberam no final do século passado, na verdade, já existe um movimento antigo, desde a psicologia humanista, para fazer isso, mas que não tomou muito corpo. Começou, efetivamente, no final do século. Alguns cientistas perceberam que, quanto mais eu estudo o negativo, mais eu aprendo sobre ele. Mas eu não aprendo nada sobre as experiências extraordinárias. Tá bom, eu sei o que acontece com o cérebro de um deprimido. Eu sei por que pessoas ficam ansiosas. Eu já entendi o que casais fazem quando eles não estão se dando bem e, eventualmente, chega em uma separação. Mas por que algumas pessoas são tão produtivas? Por que algumas pessoas vivem tão bem, apesar das adversidades? São tão resilientes em face a crises e a problemas e levantam, às vezes, melhores depois de uma crise? Por que alguns casais, eu gosto aqui de citar o exemplo do avô Jaime, a avó Maga, meus avós, por que eles vivem tão bem? O que eles fazem? Então, esses cientistas entenderam que, se eu não estudar as experiências extraordinárias, eu não vou conseguir isolar, do ponto de vista científico, o que dá certo nessas experiências, para, eventualmente, criar intervenções que façam que pessoas que estão vivendo uma vida média, uma vida morna, possam elevar as suas experiências e, de fato, florescer. Essa é a denominação que a gente usa. Em outras palavras, se eu quero viver todo o meu potencial, eu preciso estudar o potencial, não apenas a média, não apenas a linha mediana que é esperada. Entendi. A gente estava conversando aqui antes e você falou da ciência da felicidade. Para a gente, que não é iniciado, para o meu público, principalmente, também, é um conceito incomum. Ou seja, a gente entende a psicologia positiva, mas eu acho que... Então, se você puder aprofundar um pouco nessa questão da ciência, da felicidade como uma ciência, seria bacana. Inclusive, contextualizar isso para a gente. Maravilha. Sabe que, para mim, eu demorei um tempo até mergulhar nessa ciência e, de fato, quebrar algumas barreiras que eu tinha? Porque eu, assim como você, sou advogado, eu sou formado em Direito. Durante mais de 10 anos, eu fui gerente e diretor jurídico em grandes empresas multinacionais em São Paulo. Eu passei por uma transição e vim mergulhar nessa ciência. Na verdade, ciência da felicidade é um apelido carinhoso que a Universidade de Berkeley, lá na Califórnia, deu à própria psicologia positiva. A psicologia positiva não foca apenas no estudo da felicidade. Ela estuda tudo aquilo que tem a ver com potencial humano, potencial para a gente viver melhor, para a gente ser mais produtivo, para a gente conseguir viver e experimentar de fato o melhor que a nossa vida pode nos oferecer. Felicidade sendo um dos grandes pontos ligados a isso. Basicamente, Laura, se você parar para pensar, felicidade é um dos assuntos mais antigos da humanidade. Desde que a linguagem existe, a filosofia sempre trouxe isso, a gente estuda e busca entender, compreender o que faz a vida boa. Aristóteles falava muito sobre isso, os filósofos da Antiguidade, todos eles sempre estudaram efetivamente o que faz a vida boa. Aristóteles, inclusive, até antes dele, existia o conceito de eudaimonia, que é, felicidade é algo que move a humanidade, é o objetivo final de tudo. Então, segundo o próprio Aristóteles, tudo o que a gente faz, a gente faz porque no final a gente quer ser feliz. Então, se eu saio para trabalhar, se eu busco um cargo novo, se eu quero uma carreira diferente, se eu quero crescer na carreira, se eu quero ganhar meu dinheiro, é porque eu quero ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, eu quero encontrar essa vida boa. O curioso é que, por alguma razão, em algum momento, a gente começou a achar que felicidade é algo que é subjetivo, que é só meu, que não é digno de estudo. Então, que as pessoas têm que trabalhar, têm que ganhar dinheiro, e até lembro que, quando eu comecei a trabalhar com essa ciência, algumas empresas nem recebiam um consultor para falar de felicidade. Felicidade fica da catraca da empresa para fora. Aqui você está para produzir, para trabalhar. A verdade é que, assim como outras matérias que nós estudamos do ponto de vista científico, felicidade é algo fundamental para ser estudado. Se o nosso grande objetivo, o que a gente mais quer, você como pai, eu como pai, a gente quer, às vezes, que nosso filho se torne engenheiro, mestre, doutor, porque a gente quer que ele tenha um bom cargo, uma boa carreira, para que, afinal, ele seja feliz. Eu não estou preocupado se meu filho vai ser necessariamente rico ou não. Eu quero que ele tenha o suficiente para ter uma vida boa, uma vida feliz. Então, estudar felicidade é algo super relevante do ponto de vista humano, porque o que a gente quer realmente da vida é ser feliz. E, por alguma razão, durante um longo momento da história da psicologia, acreditava-se que, por que eu não consigo criar uma definição objetiva, colocar a felicidade dentro de uma caixinha específica, eu não vou conseguir estudar. A felicidade, ela não é digna de estudo. O que a gente sabe hoje, assim como várias outras modalidades científicas, é que, apesar de ser uma definição subjetiva, eu posso entender a felicidade dentro do viés de cada um, medir a felicidade no viés de cada indivíduo e descobrir algumas intervenções que são possíveis de replicar em várias pessoas para que a gente construa mais felicidade na nossa vida. E o mais interessante de tudo isso, Laura, na medida em que essa ciência começou e que a gente começou a estudar felicidade, vários paradigmas, várias crenças começaram a ser quebradas. Por exemplo, todos nós carregamos em algum lugar, consciente ou não, a certeza de que sucesso, dinheiro, traz felicidade. E muitos de nós acabamos entrando numa corrente de viver a vida no piloto automático, correndo atrás de chegar num certo horizonte, porque lá a felicidade vai acontecer e quando a gente chega lá a gente começa a travar uma outra batalha para um novo horizonte, sempre correndo atrás. E o que a gente sabe hoje, com várias evidências de grandes universidades americanas, principalmente, é que a fórmula mágica dinheiro, sucesso, traz felicidade não é real. Não existe nenhuma comprovação científica que demonstre uma relação causal entre uma coisa e outra. Mas o contrário é verdadeiro. A gente sabe hoje que pessoas mais felizes, isso a gente consegue medir e auferir do ponto de vista científico, tendem a ter mais sucesso e ganhar mais dinheiro ao longo da vida. A gente sabe hoje que empresas que investem em bem-estar e felicidade, um ambiente de trabalho feliz, tem, em média, 300% mais inovação. Retornam investidor de quase 400% maior do que empresas comuns. A gente sabe que empresas que têm um ambiente mais feliz não têm, ou têm muito menos turnover, têm muito menos síndrome do burnout, têm muito menos afastamento. têm, inclusive, cientificamente validado, pessoas mais felizes costumam se comportar de forma muito mais ética. Então, a gente sabe que felicidade não é apenas sentir-se bem. Não é uma coisa gostosa que eu quero. Felicidade é uma coisa séria. E muitas empresas, eu disse no começo, que inicialmente eu não levava um assunto como esse, felicidade, para dentro da empresa. E essa é uma dúvida que, para mim, é a maior de toda essa conversa que a gente tem. É como é que você insere isso num ambiente corporativo que, por mais que tenha melhorado, ainda é avesso a isso e consegue diferenciar isso de uma coisa estigmatizada como autoajuda. Enfim, eu te conheço há algum tempo, então eu sei que você consegue fazer isso. Mas como é que é, mais ou menos, essa mágica que você faz? A primeira coisa é a gente separar o joio do trigo. Quando a gente fala de felicidade, a ideia não é aquela carinha feliz, o sorriso feliz e agora a vida é linda, maravilhosa e tudo está ótimo. Como a autoajuda, às vezes, prega, você encontrou um segredo para viver essa vida. Ou algumas pessoas da psicologia positiva que não estão muito embasadas, às vezes, falam também. É uma ciência muito nova e está crescendo muito rápido. O que a gente quer dizer com felicidade é, é possível, sim, em qualquer um dos nossos dias, inclusive nos piores, os mais sombrios, a gente encontrar o melhor momento. É possível, sim, apesar de qualquer adversidade, a gente conseguir parar, refletir, tirar a informação da nossa amígdala, que é uma glândula do cérebro que nos faz reagir, e, eventualmente, parar e fazer uma escolha. Eventualmente, desenvolver um pouco mais de autoestima, um pouco mais de coragem, um pouco mais de capacidade de não reagir à vida, mas construir ações, escolhas construtivas e positivas. É possível, inclusive, em meio a uma crise como a que a gente está vivendo, a gente construir um pouquinho mais de bem-estar e, quem sabe, sair dela mais forte do que a gente entrou. Então, quando eu levo esse assunto para a empresa, a primeira coisa que a empresa precisa saber é que felicidade na empresa é coisa séria, a felicidade na empresa traz resultado. Eles têm diversas evidências para isso. E vamos combinar, né, Lauro, 87% dos empregados, segundo pesquisas da Gallup, estão desengajados. Só nos Estados Unidos, isso representa quase 500 bilhões de perda de produtividade. Isso são números de pesquisas recentes e atuais. As pessoas, então, o que acontece? Pensa no seu caso. Imagina que você vai trabalhar um dia, tudo está ruim na sua vida. Você está infeliz, você está bravo, você brigou com a sua esposa, você não se alimentou bem, não dormiu bem e vai trabalhar num ambiente que você sabe que ninguém te respeita e que ninguém te escuta. Como é que você vai se entregar a esse trabalho? Como é que você vai produzir? Agora, pensa no outro dia que você acordou bem pra caramba, você está feliz, você dormiu bem a noite, você se alimentou bem, você está contente indo ao trabalho porque você trabalha com pessoas que você respeita, você tem liberdade de ser ouvido, você fala e você sabe que você trabalha com alguma coisa conectada ao seu propósito. Como é que é o seu nível de entrega? Quanto você produz? Intuitivamente, a gente sabe que a gente é muito melhor nos nossos melhores momentos. Então, as empresas estão percebendo isso. É interessante, né, Laura? Porque, eu te disse no começo que já existiu um movimento lá da psicologia humanista lá atrás, tentando trazer esse estudo pro positivo. Sabe por que que não deu certo lá e deu certo agora? Porque as empresas passaram, escritórios de advocacia, inclusive, que eu tenho vários clientes nessa área, começaram a perceber o seguinte, por mais de 10, 15 anos, os RHs das grandes empresas estão reclamando aí das novas gerações. Ah, essas gerações, esses meninos chegam aqui pra trabalhar e querem felicidade, querem trabalhar num ambiente gostoso, vêm com essa historinha de propósito. E aí ficam trabalhando e saem, né? E tá todo mundo reclamando dessas gerações. Só que aí, o que aconteceu foi o seguinte, pessoas dessa geração começaram a trocar de emprego, pra ganhar menos, pra talvez não poder comprar um carro, mas ir de patinete pro trabalho, e começaram a mudar o mundo com inovação, acima de inovação, e efetivamente revolucionar o nosso mundo. E aí, empresas como o Airbnb, por exemplo, em pouco mais de 10, 15 anos de existência, passou a valer mais do que o Sherton e o Hilton juntos, sem ter um imóvel, sem ter um terreno. Então, os empresários começaram a perceber, opa, tá bom, essas gerações não são perfeitas como nenhuma é, mas tem alguma coisa errada no meu modelo. Se eu não mudar esse meu modelo do chicotinho atrás te empurrando, cobrando produtividade, com a seroninha lá na frente, e esquece a sua vida, esquece as emoções enquanto você está trabalhando, essas gerações novas não ficam aqui, não. E eles são bons, eles estão conseguindo fazer coisas muito boas lá fora. Foi por isso que a psicologia positiva cresceu tanto, porque o cientista teve a ideia e as grandes empresas, os grandes financiadores de pesquisa científica, começaram a financiar as maiores universidades americanas nessa pesquisa. Então, a forma da gente fazer isso numa empresa, o primeiro ponto é conscientizar, quebrar barreira e mostrar para a liderança, geralmente é assim que eu inicio o projeto, com uma palestra de conscientização, conscientizar a liderança que frisar de coisa séria e que vai trazer resultado. A primeira coisa que a gente faz é isso. Depois, eu vou para o segundo ponto, não se constrói felicidade de fora para dentro. Ela é construída através de pequenas escolhas e comportamentos, em pequenos hábitos, mudanças incrementais. Então, eu posso mudar a forma que eu lido com o meu trabalho, eu posso mudar a forma que eu me apresento de dentro para fora, com escolhas. Então, eu preciso de fato fazer isso com a base, eu preciso que a empresa, que as pessoas da empresa comecem a aderir a esse movimento. mas eu não consigo fazer isso sem antes, e por isso que essa conscientização da liderança é importante, sem antes criar um ambiente de acolhimento, um ambiente onde a comunicação seja propícia para dar espaço para que as pessoas façam esse movimento de dentro para fora. Então, na verdade, é como se fosse um projeto de mudança cultural, né? A gente define essas novas diretrizes com base no resultado que a gente quer e a gente começa a trabalhar com pequenos grupos, com treinamentos, mentoria e efetiva mudança comportamental. Isso está acontecendo em áreas que eu nunca imaginava, né? Então, eu como advogado, eu lembro quando eu era diretor jurídico numa empresa, imagina que naquela época eu ia receber alguém para falar comigo sobre isso, né? Mas hoje eu estou em várias empresas, em vários departamentos jurídicos e para você ter uma ideia, inclusive, no Poder Judiciário de alguns estados e no Ministério Público, porque os órgãos públicos, a gente sabe disso, né? As pessoas estão infelizes do ponto de vista de um jeito horroroso, né? Uma pessoa que vai trabalhar num ambiente e trabalha numa mesa suja, com sujeira embaixo da mesa, sem conseguir colocar uma florzinha na mesa para criar um ambiente melhor para ele, tem alguma coisa errada com esse ambiente, né? Então, os órgãos públicos estão começando a perceber esse problema e começaram a buscar essa ciência para que a gente efetivamente crie a mudança. E o mais bonito de tudo isso, né? Além do resultado financeiro que vai chegar para a empresa, né? De menos ter novo e de mais criatividade, o resultado humano desse trabalho é maravilhoso, né? Porque a gente vive um mundo do trabalho hoje onde os pais, às vezes, voltam para casa com uma crise de burnout, se tornam vegetais dentro de casa, né? Então, a gente tem um modelo tradicional de relação de emprego que está adoecido. Então, essa ferramenta da psicologia positiva é muito bacana, não só do ponto de vista de resultado, mas também do resultado humano que a gente consegue extrair. Entendi. Poxa, é bacana isso e essa coisa de você conseguir linkar as duas coisas, eu acho que é o desafio. E agora, vou te fazer uma pergunta que a gente não tinha combinado antes, vou te botar numa saia justa aqui. Você acha que essa situação que a gente está vivendo, ou seja, as pessoas estão mudando o modelo de trabalho, está todo mundo em casa, os times estão divididos, eu converso aqui com uma série de advogados por conta dos eventos e tudo mais, e as opiniões são em grande maioria as pessoas estão satisfeitas com a produtividade que elas estão alcançando estando fora do escritório, mas sentem falta da sociabilidade, enfim, de uma série de outras coisas. Eu, como um organizador de aglomerações, estou desesperado para botar todo mundo junto na mesma sala e nós estamos levando. Você acha que essa experiência catártica, vamos dizer assim, ela vai abrir mais espaço para esse tipo de entendimento, ou seja, que as coisas são mais interligadas, ou seja, porque hoje o que aconteceu é isso, você disse, a vida pessoal e a vida profissional, era bonito falar isso antes, e a pandemia transformou a vida pessoal e a vida profissional no que sempre foi, na vida. Então, assim, você acha que com isso tudo as pessoas vão enxergar que a vida é uma só e que talvez discutir felicidade e não seja mais aquela coisa que fica relegado aos abraçadores de árvore, vamos dizer assim, no sentido bem pejorativo, entendeu? Você acha que vai ter esse espaço, que você vai sentir um crescimento desse espaço? Está na hora, né, Laura? Está na hora de acabar com esse mito de equilíbrio, vida pessoal e profissional, porque na medida que você trata uma coisa e a outra buscando equilíbrio, você está colocando elas em polos opostos, né? Já que eu tenho que fazer esse negócio horroroso aqui, eu preciso ter mais tempo para cuidar da parte boa e quando eu chego em casa não tenho NG nenhuma, para ser o pai ou o marido ou a pessoa que eu quero ser. Então, está na hora de a gente integrar as duas coisas e o Covid, infelizmente ou não, com todas as dores que ele traz para a gente, ele criou esse espaço. Hoje em dia, querendo ou não, você está trabalhando em casa, você está lavando louça junto com o seu filho na cozinha, junto com o seu laptop que você tem que fazer uma reunião daqui a pouquinho no Zoom. Então, as coisas se integraram. mas olha alguns números importantes aqui que eu tenho levado nos meus projetos hoje. Uma pesquisa recente, saiu acho que há três ou quatro dias atrás no LinkedIn, 62% das pessoas entrevistadas que estão em casa estão afirmando que estão mais ansiosos e estressados do que antes. 24% se sente pressionado a responder mais rapidamente do que antes. 68% dos trabalhadores de home office estão dizendo que trabalham de uma a quatro horas a mais por dia. 27% olha isso, dizem que estão trabalhando fora do horário do trabalho para mostrar para o chefe que está trabalhando. E 39% estão demonstrando solidão com essa falta de interação. Isso são números, pesquisas do LinkedIn de muito peso que saiu agora. Então, a gente está vivendo um ambiente que aconteceu o seguinte, agora eu estou em casa, eu não posso fazer diferente, eu estou em casa para cuidar da minha saúde e para cuidar da saúde dos outros, para não sair na rua e não transmitir essa doença e eu estou em casa no mesmo modelo absurdo que nós criamos em liderança que é o modelo do controle. Então, eu preciso colocar uma camisa bonitinha por cima de uma bermuda às vezes para estar trabalhando e eu preciso chegar aqui às 8 da manhã e tem líder que está mandando o WhatsApp às 8h10, 8h05 e depois às 6h10 para saber se o cara está trabalhando ainda. isso está acontecendo. Mas eu acho que é a falta de experiência e aí também vamos fazer uma excusa aos líderes e a Kenji porque o cara vem de um modelo talvez há mais tempo e a falta de experiência dele de repente ele vê fugir do controle dele todo mundo. Ele sentava ali na sala dele de vidro e ali ele olhava todo mundo via que o fulano estava fora o dia inteiro ele falava o que foi onde você estava estava em uma reunião com o cliente ah entendi então esse líder também ele está um pouco perdido eu acho que a gente tem que ter tolerância com todo mundo porque está todo mundo perdido está todo mundo tentando adaptar essa situação maluca. A primeira coisa a fazer é praticar compaixão ninguém aprendeu a ser diferente nenhum líder foi treinado nenhum modelo de liderança foi treinado nisso e tem mais o indivíduo que está em casa que está acostumado com esse modelo de liderança ele também está acostumado a ter um líder assim então ele também não sabe fazer diferente se a gente parar para pensar quanto maior o controle menor vai ser a maturidade do outro lado na medida que eu controlo e que eu fiscaio estudo que você faz e eu cobro a outra pessoa fica certa mesmo infeliz ela fica um pouco confortável com isso então tem vários estudos que mostram o equilíbrio entre controle e maturidade então se eu tenho líderes que exercem muito controle eu tenho liderados menos maduros e quando estão em casa agora estão perdidos eu não sei como resolver os problemas sozinhos sem ter a equipe do lado então você está coberto de razão faz parte nós estamos vivendo um momento onde o Covid nos colocou em casa e mostrou como essa realidade é frágil agora eu como líder não consigo nem que eu queira controlar e eu como liderado não sei resolver meus problemas sozinhos eu estou acostumado a passar para o líder e ele me dizer o que fazer e o tempo inteiro está nessa relação então o modelo foi construído assim a gente não tem como saber fazer diferente mas quando você pergunta se esse momento nos traz uma oportunidade na minha opinião sim uma oportunidade de a gente refletir aonde a gente está indo com esse modelo é muito provável que os ambientes de trabalho não voltem a ser nunca mais o que eram e a gente vai perceber que a nossa estrutura tradicional não vai trazer o que a gente precisa então eu acho que é uma oportunidade a gente refletir sim e começar a fazer escolhas e aí efetivamente aprender a fazer diferente como é que a gente se torna líderes diferentes para esse novo momento como é que as pessoas se tornam mais maduras para trabalhar num ambiente mais complexo nesse mundo VUCA que a gente já falava então eu entendo que é uma oportunidade sim de mudança que vai levar um tempo o triste é a gente sair desse momento de quarentena depois de alguns meses com todo mundo tentando lidar com isso e quando a gente voltar para as organizações a gente decidir fazer tudo igual e com mais intensidade para tentar cobrir o atraso isso vai ser o triste se a gente conseguir voltar e passar por um processo Laura eu fiz um webinário ontem com a Caroline Miller a Caroline Miller ela é uma doutora em psicologia em Harvard fez psicologia positiva na primeira turma da Universidade da Pensilvânia é uma das grandes referências nessa área e ela trabalha com o conceito de garra e de definição e conquista de metas é uma das maiores autoras sobre metas e ela numa live de 40 minutos ela quebrou o modelo que eu aprendi enquanto trabalhava em organizações da MetaSmart ela diz o seguinte enquanto a gente não começar a perceber isso cientificamente a gente já conseguiu demonstrar que existem duas metas completamente diferentes da outra que são as metas de produtividade de resultado de performance e as metas de aprendizagem a gente vai continuar cometendo grandes equívocos o momento que a gente vive hoje não é ignorar performance e necessidade de entregar resultado longe disso mas a gente vive um momento que a gente precisa que as pessoas comecem a abraçar e a celebrar metas de aprendizagem a gente precisa parar refletir e começar a correr atrás de tudo que a gente precisa aprender para conseguir performar nesse mundo novo e não continuar tentando performar igual a gente performava antes sem conhecer as novas ferramentas sem saber como lidar com esse momento então é o momento da gente refletir e começar a rever nossas metas para metas de aprendizagem para aprender a ser profissionais melhores líderes melhores nesse mundo diferente que está chegando eu acho que é um período a gente imagina que esse vídeo vai ficar por muito tempo mas a gente está gravando agora no meio de um período de um monte de perguntas quem não está confuso certamente está errado essa é a única é a única certeza que a gente tem Poxa Henrique queria agradecer demais seu tempo foi difícil achar uma brecha na sua agenda que bom que a gente conseguiu falar que bom que você está saudável seguro aí em casa que continue assim e espero que a gente se encontre novamente seja virtualmente seja pessoalmente para falar mais sobre esse assunto que é instigante e acho que é uma novidade aqui para muitos dos meus contatos aqui que a gente tem no canal Arbitragem tá bom? Laura foi um prazer rever você um prazer e uma grande honra estar aqui no seu canal espero que a gente continue com saúde continue seguro continue bem logo logo saia disso e possa brindar com uma taça de vinho aí no Itaim aí no Jardins a gente vai tomar um vinhozinho daqui a pouco se Deus quiser ele está de volta então tá já cara um abraço obrigado